A CIDADE NO BRASIL 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 POREM PARA DE ZOMBAR DE MIM, POR FAVOR Ninguém está zombando de você, Fernando Então... Então o quê? O que eu disse? Papai, você disse Ana, eu quero que você tire esse uniforme Mas é claro que não Ah, disse, 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 sim Desculpem, desculpem, eu quis dizer Que ela não precisa usar o uniforme Se ela não quiser Por isso, tá vendo? Olha, por mim tudo bem Pode tirar, tchauzinho O quê? Eli? Olha, nessa casa Você é minha noiva Nessa vida Você é minha noiva Nesse mundo Você é minha noiva Só? Então, o que você acha da minha ideia? Não vou tirar a roupa Ana Ai, não posso Adoro que me peça isso Mas eu não tenho muita roupa Por isso, eu prefiro o meu uniforme Não se preocupa Não, não, não Deixa que eu vou cuidar do resto Cuidado o quê? De comprar roupa? Escuta aqui, não Eu nunca pedi pra você ir comprar roupa pra mim Não E não fica me olhando assim Eu adoro você Eu perco as forças nas pernas Aí eu fico toda molha Olha só, eu tenho que me segurar em alguma coisa Segura, segura em mim Segura em mim Segura firme, segura Hoje em dia tem tudo na internet Então, posso procurar um detetive particular pra outro assunto Tá pronta, Ramonazinha? Já vou, senhora! Para! Mas o que que é isso? Vai vender chiclete no sinal, mamãe O que que é isso? A Ramonazinha e eu Vamos sair, Isabelita Ai, que interessante Tô pronta, senhora Mas que palhaça dessa? Vão pedir esmola? O que vão fazer? Não, Isabelinha A Ramonazinha e eu Vamos à igreja Ai, que ridícula Você na igreja, Yolanda Me faça o favor Eu tô indo ver o querido Padre Morales Pra me confessar Porque eu quero recuperar minha vida espiritual Ah, tá! Ai, por favor Você nem começa Porque você e eu Vamos acabar É no inferno Ave Maria Cheia de graça Cruz, cruz Que saia o diabo E venha Jesus Eu não quero esse final pra mim, não Isabelinha Para, para, para Vamos, minha filha Sim, senhora Vamos, vamos Sim, senhora Ai, tá Vamos, filhinha Vamos, filhinha Ai, que ridícula que você é, Yolanda Procurando alguém? Mas antes de saírem Cadê o meu beijo estalado? Ai, que delícia Que lindo Esses beijinhos estalados E o Sete também Não, o Sete não Porque ele tem muito bapho Mas olha Luzinha, Luzinha Não vai embora O seu almoço Ai, obrigada, Manuela Colocou o quê? Ah, eu coloquei um pão Umas frutas Tá, mas o quê? Bom dia Oi, bom dia O que mais colocou? Ué, onde estão todos? Todas aquelas coisas Estão ali Zeus Com licença Tá tudo ali Zeus Zeus, caramba Eu tô falando com vocês As mochilas estão ali Não tá ouvindo Ana Difícil, hein Oi, amor O que aconteceu com Zeus? Tá gostando da Manuela Verdade? É, menina Eu acho que Menina, não Você tem que ir Anda, anda De uma vez Ai, gente Vem cá Eu tenho que contar Ah, o Zeus gosta da Manuela Ele gosta da Manuela Sete Isso Ai, Helena Eu adoraria que você viesse comigo E que conhecesse o Lenny Mas eu não quero problemas com a Edith Ai, eu te juro que eu não vou te dar problemas, amiga Olha, quando eu encontrei com a Edith Eu disse pra ela que a minha intenção não era tirar o Nando dela É sério? Além disso, eu quero conhecer a sua universidade Helena, ai que eu sinto muito Mas a Edith vai ficar muito chateada E eu não quero machucar ela Melhor a gente se vê depois Tá bem Vem Eu te acompanho Obrigada Eu fico vigiando Tá Obrigadão, hein, amiga É pra isso que a gente tá aqui Te amo, hein Eu te amo muito mais Prontinho, prontinho Isso aí Isso aí Olha, olha É muito a sua falta, meu amor Por que você não me levou pra praia com você? Porque eu tinha que meditar, meu amor Olha, meu amor Você sabe o que aconteceu com o Tarcísio? Viu, senhor? Eu já disse que esparrei numa porta, senhor Ah, sim, aham E eu tô ficando careca, né? O Corcoeira tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Por favor, grava direito Eu vou pedir a todos os santos, por favor O Dorival tem que cair O Dorival tem que cair O Dorival tem que cair Inspiro, me concentro Vai dar certo Tem que dar certo Vai dar certo Tem que dar, tem que dar Tchau 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 Tchau